Bom dia pessoal, tudo bom meus amigos do YouTube? Inventando história mais uma vez E aí? Espero que vocês estejam bem Eu estou aqui nos fundos da nossa casa Todo mundo já conhece aqui mais ou menos os fundos da casa Onde tem essas plantas aqui Lá atrás tem a casa dos vizinhos que são lá para outra rua São os fundos dela daqui E aqui a gente, aqui atrás Deixou uns pisos aqui Acumulando, acumulando, acumulando de resto de obra Tudo encostado aqui na parede da casa E agora a gente está querendo mexer aqui também Como a gente mexeu lá dentro Eu tenho que terminar de pintar a janela da cozinha aqui pelo lado de fora Que a gente pintou lá dentro Mas agora tem que pintar aqui fora E para isso eu vou organizar essa bagunça aqui Vou mostrar para vocês como é que está Aqui gente, está vendo? Está tudo encostado aqui na parte de trás da casa Está vendo? Acumulado aqui Tem várias sobras de piso Esse piso aqui é o que foi usado lá na sala No chão dos quartos da sala Então tem esse branco aqui que foi usado na parede Tem várias vertentes aqui Esse aqui é aquele da cozinha Tem um outro aqui atrás que é da outra parte da casa Esse aqui é do lado de fora da casa Está vendo? Esse aqui é o que foi usado na pia Em cima da pia da cozinha Acima, né? Esse é o do banheiro da minha mãe Tem um monte, tá? Então a gente está Vou organizar essa sujeira aqui Vou limpar Varrer tudo direitinho Deixar tudo arrumado aqui atrás da parede da casa, né? Porque depois futuramente a gente quer mexer nessa parede também Que ela está toda ruim Então Fiquem comigo Acompanhem aqui os nossos vídeos Sigam o nosso canal, tá? Se inscrevam pra dar uma força aí pra gente E aí Já botei aqui mais ou menos separado E agora eu vou botar esses aqui Pro outro lado Esses aqui tem que ficar junto com esses aqui Aqui é a lateral, tá, gente? Da casa A gente também vai mexer Mas primeiro a gente vai mexer lá na outra parte que eu falei pra vocês Só que vai ficar por último Eu deixei essas coisas de obra tudo pro lado de cá Tem os pisos lá atrás do lado da churrasqueira Tem os pisos lá atrás do lado da churrasqueira Que eu vou pegar também e vou trazer pra cá Vou mostrar pra vocês Aqui, gente Estão vendo esses pisos aqui? Esses pisos aqui são Do chão, lá da copa, tá vendo? Esses eu também vou botar lá do lado de lá Vou tirar daqui e vou levar tudo lá pro outro lado Tá vendo? Eles ficam aqui, ó Do lado da churrasqueira, tá bom? Então, tá mal posicionado, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Dá trabalho Porque isso aqui também não vai ficar aqui definitivo Depois a gente vai ter que tirar isso tudo daqui Quando for mexer aqui do lado, entendeu? Porque a gente vai mexer aqui pra ser na pera também Então A gente tá arrumando aqui pra mexer lá atrás Mas depois a gente vai ter que arrumar de novo Entendeu? Entenderam? Desse jeito Desse jeito Essas coisas aqui Eu não tô usando isso pra nada Gente, eu tô cheio de olheira aqui, ó Como é que eu tô lixado Eu tô com alergia bem atacada, viu? Isso que eu tô assim Vocês não se assustam com o meu gosto hoje não Hoje tá bom Mas parte parte Tchau, tchau 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 É isso aí, gente Olha como é que tá ficando, tá vendo? Ficou a pia ali Vou limpar aqui Vou passar a vassoura aqui agora Mas aquela pia ficou ali Por quê? Ó Porque a gente quer aproveitar essa pia aqui Ainda Estamos pensando em colocar ela aqui atrás E aí fazer um armáriozinho E colocar aquela bagunça toda aqui embaixo do armário Entendeu? Então por isso que essa pia a gente não se desfez dela ainda Essa pia era lá da cozinha, né? A gente trocou Vocês viram que a gente trocou lá Então essa pia a gente tá tentando aproveitar ela Então essa pia a gente tá tentando aproveitar ela Mas aquela bagunça já saiu toda daqui A gente colocou lá na lateral da casa Lá no muro, inclusive Porque primeiro a gente vai ajeitar essa parte aqui Pô, a gente vai mexer lá Vai ter que tirar tudo de novo Mas faz parte Não tem jeito Bom, gente Essa parte aqui então já tá toda limpa Organizada, né? Tá feio porque como eu falei pra vocês A gente vai mexer aqui Ficava um monte de coisa aqui atrás, né? Então as coisas foram, ó Soltando A gente nem viu que a parede tava soltando Então a gente vai mexer nisso aqui Essa pia aqui, como eu falei Ela era lá da cozinha É uma pia boa, gente Ela é toda de inox Ela é bem pesada Então dá pra aproveitar E a gente tá pensando ainda A gente não sabe se vai fazer isso Se vai ajeitar a parede toda Ou se a gente vai colocar a pia aqui Puxar um esgoto ali pra aquela lateral ali Que o espaço é pequeno Dá pra puxar tranquilo Que o esgoto é ali na lateral da casa E fazer e usar ela aqui Na parte de trás, né? A gente pode usar Quando for fazer churrasco Fazer tipo uma área gourmet aqui Mandar forrar aqui em cima De repente bota até um varal de roupa aqui Vai ficar legal Entendeu? Aquela estantezinha ali Eu tô pensando em aproveitar Pra colocar umas plantas Não sei ainda Mas pelo menos tá limpo E organizado aqui atrás, né? Agora vamos limpar ali na lateral da churrasqueira Onde eu tirei os outros pisos também, né? E deixar essa parte toda aqui Aqui limpa também, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, gente? Essa foi a minha tarefa de hoje aí Da nossa rotina Como vocês viram Eu limpei ali a churrasqueira também, né? Que churrasqueira é muito bom Mas dá trabalho Suja, entendeu? Aí limpei ali na lateral, né? Tirei os pisos daqui, ó Essa lateral aqui Tá vendo? Aqui tinha um monte de piso acumulado Tá meio manchado aqui Eu vou esfregar depois tirar Lavar Só que a gente não pode lavar a varanda agora Por que a gente não pode lavar a varanda? Porque o armário da cozinha Que eu falei pra vocês Que a gente teve que trocar, né? Fazer aquele processo todo de troca Até hoje a gente não vieram buscar o armário Que tava com defeito Tá lá dentro das caixas na varanda E a gente não pode fazer nada Não pode lavar, jogar uma água Entendeu? Tem que esperar tirar tudo Porque se estragar Vai dar problema pra mim, né? Então eu tenho que esperar eles levarem Pra depois a gente poder Concluir aqui Essa faxina na varanda Então Pelo menos começamos a organizar, né? A parte de trás aqui também A gente já organizou Vocês viram, né? Aqui Ficou só a pia mesmo ali Ali atrás tem Só a enxada e uma pá Que sou eu que uso mesmo, né? E como eu falei pra vocês Aquela estantezinha lá Eu tô pensando em colocar Umas plantinhas De repente umas suculentas Que não dá muito trabalho de cuidar Eu trabalho fora E aí fica difícil Não tem muito tempo, né? E Vamos lá Continue acompanhando o nosso canal Aqui pra vocês verem As nossas transformações Pelo menos aqui A gente já tirou aquela sujeira toda, né? Agora a gente vai Esperar um pouquinho Pra poder mexer nessa parede aqui Porque o pedreiro também Tá fazendo outro serviço aí Ele não pode vir aqui agora E eu vou mandar Ajeitar essa parte toda Aqui atrás, tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra ajudar aí E dar uma força, né? Fiquem com Deus Beijão Até o próximo vídeo, tá? Acompanhem aqui Os nossos vídeos Pra vocês verem As transformações Que a gente vai fazendo Aqui em casa, tá? E dê a sugestão Então aguardo As sugestões de vocês, tá? Ah, outra coisa importante Obrigada mesmo Pelo carinho Que eu tenho recebido Aí na internet Pelas mensagens de carinho, tá? Beijo pra todos Tchau 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 Tchau